E falando em movimentação nos aeroportos e turistas aqui no Brasil para os grandes eventos esportivos, quem mora em Brasília, no Rio de Janeiro e em cidades próximas e quer ser voluntário nas cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações, só tem até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição. O cadastro deve ser feito no site cerimônias.brasil2014.com.br. Os selecionados vão poder participar das apresentações de música e dança ou ainda trabalhar na equipe de suporte aos espetáculos. Para se candidatar é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade para comparecer aos ensaios. Cerca de 2.800 pessoas vão ser selecionadas.